Ó, 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 ó Essa daqui o copinho fez só pra estarrar E aí vai me dar, ou vai ficar de marola Abraça o papo, senão o papo te abraça E aí vai me dar, ou vai ficar de marola Vê ela sentando, foi a gota d'água Vê ela subindo, foi a gota d'água Jonathan representa, vai para as caradas Abraça o papo, senão o papo te abraça Novinha da prof, a gota d'água Novinha da prof, foi a gota d'água Novinha aqui do centro, foi a gota d'água Abraça o papo, senão o papo te abraça Abraça o papo, senão o papo te abraça E DJ Jamanta representa, esse cara esculaça Abraça o papo, senão o papo te abraça Essa daqui o copinho fez só pra estarrar E aí vai me dar, ou vai ficar de marola Abraça o papo, senão o papo te abraça E aí vai me dar, ou vai ficar de marola Vê ela sentando, foi a gota d'água Vê ela subindo, foi a gota d'água Jonathan representa, vai para as caradas Abraça o papo, senão o papo te abraça Novinha da prof, foi a gota d'água Novinha da prof, foi a gota d'água Novinha aqui do centro, foi a gota d'água Abraça o papo, senão o papo te abraça Abraça o papo, senão o papo te abraça DJ Jamanta representa, esse cara esculaça Abraça o papo, senão o papo te abraça